Quem se dirige a vocês no dia de hoje é a nova governadora de Pernambuco. Mas antes de tudo é também a mãe de João e Nando, amores da minha vida. Vocês, meus filhos, têm uma certeza de que tudo que farei será sempre para que no final de cada dia vocês tenham orgulho da mãe que tem. Sabemos que as pessoas esperam de nós, onde já estão pautada, Priscila, pela justiça. Sensível diante das desigualdades, criativa na busca de soluções e com agilidade para fazer mais. Dom Helder Câmara costumava dizer que é graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. E a gente não desiste. Vamos trazer de volta as oportunidades para que o povo tenha trabalho. Para que os jovens possam estudar, se qualificar e depois conquistar uma vaga de emprego. Para que as mães vejam filhas e filhos crescendo com segurança. Temos a fé de nossa gente, a certeza da caminhada e a raça de uma mulher pernambucana. Que Deus nos proteja nessa nossa jornada. Eu conto com vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL